Vamos conectar aqui nas três tabelas, que eu já expliquei, né, como isso funciona. Beleza, então vamos lá, né? A gente tem essa de vendas, né, que é quando o cliente entra na empresa pela primeira vez, ele compra um produto, né, pela primeira vez, ele se cadastrou em algum desses planos aqui e paga um valor mensal, tem a de upsell, que é o upgrade do plano, né, o cara entrou no plano mais básico, vai com um plano mais avançado, mais premium, né, e aí ele vai pagar um novo valor mensal, né, e tem o shirt, né, que já é o cancelamento, é o cliente que cancelou o plano e pulou fora, né, deixou de ser cliente, tá? Ele deixou de ser cliente, ele tem aqui o nome do cliente, quando ele saiu, a data que ele pulou fora. Perdeu o cliente, né, perdeu o cliente, perdeu aquela mensalidade do que o cliente vinha pagando, tá? Lembrando que isso aqui é mensalidade, tá? Essa venda aqui, ele tá aderindo, é como se fosse, sei lá, celular, né, como se ele estivesse contratando um plano e paga uma mensalidade. Beleza? Então vamos começar fazendo a modelagem, né, tratar esses dados, fazer a modelagem. O que a gente vai precisar fazer aqui, né, vou criar uma dimensão cliente, né, primeira coisa, vou criar uma dimensão cliente, vou duplicar aqui essa F vendas pra gente ter nossa dimensão de cliente. Na D cliente vai ter o quê? Vai ter o nome do cliente, a cidade e o estado, né? Vai ter isso aí, né? Segurei Ctrl, botão direito, remover outras colunas, tá? E aqui na de cliente, botão direito, remover duplicada, né, remover duplicada. Porque na dimensão cliente, cada linha é um único cliente, né? Não tem valor, não pode ter valor repetido na dimensão, tá? Cada linha é um único cliente e eu vou adicionar um índice aqui, ó, um índice que vai ser o ID do cliente, né? Vai ser o ID do cliente. Eu vou botar aqui, ó, o nome dessa coluna, ID do cliente, beleza? Então, ao invés de eu renomear aqui, né, dando duplo clique, eu fui na etapa anterior e renomeei direto aqui, tá? Deixa isso aqui. Então, eu criei nossa dimensão cliente, né? Então, é o ID do cliente, o nome do cliente, a cidade e o estado, tá? Beleza. Então, aqui na nossa vendas, que eu vou chamar de F vendas, né? É uma tabela FAP, né? Eu vou trazer o código do cliente pra cá, né? O ID do cliente pra cá, então eu vou mesclar. Vou fazer um join, né? Vou fazer um join aqui com a de cliente, né? Eu quero cruzar o nome do cliente com o nome do cliente, né? Então, ele cruzou aqui os 245. Ok. Vou expandir isso aqui e eu tenho agora o ID do cliente, né? Eu desmarco essa opção aqui, use o nome da coluna original como prefixo, porque eu não quero trazer o nome da coluna original como prefixo, né? Eu quero trazer só o nome ID do cliente. Beleza. Então, agora eu posso matar a cidade, o F, né? Porque já estão na dimensão cliente, né? Cidade e o F já estão na dimensão cliente, não precisa. E o nome do cliente também, né? Já está na dimensão cliente. Então, remove esses caras aqui. Beleza. Então, ficou o ID cliente, o valor mensal, o plano que ele contratou e a data que ele entrou, né? Que é um tipo data. Então, na nossa F vendas, só fica essas quatro colunas, né? O ID do cliente, quanto ele está pagando por mês, né? Então, esse cara aqui, o cliente 1, contratou o plano básico, pagando 690 por mês, nessa data. Tá? E o... Beleza. Agora, aqui na Upsell, né? Aqui é o quê? São os upgrades, né? Quando o cliente lá, o cliente 1, por exemplo, entrou no plano básico, ele faz um upgrade lá para o plano pró, passando a pagar uma mensalidade mais cara, né? Aqui, mesma coisa, eu quero trazer o código do cliente para cá. Então, vou fazer o join, né? Com a D cliente, né? Cruzando nome com nome, né? Cruzando nome com nome. Opa! Aqui não. Aqui, ó. Cliente com cliente, né? Expandir. E pega o ID cliente. E aí, o nome do cliente pode voar, né? Beleza? Então, na Upsell, eu tenho o ID do cliente, qual é o novo plano que ele fez o upgrade, e qual o novo valor mensal que ele está pagando, e em qual data isso aconteceu. Beleza? Então, essa é a F Upsell. E eu vou ter também uma F Sure, né? A F Sure já está aqui, né? É o... Ah, tá. O ID, né? Só troco aqui nome pelo ID, né? Então, vou fazer o join com a D cliente, né? Cruzando aqui nome com nome, né? Para trazer o ID. Trouxe o ID e agora morre aqui o nome. Então, está aqui o ID do cliente e a data que ele... Data churn. Churn significa cancelamento, né? A data que ele cancelou, a data que ele deixou de ser cliente da empresa. Tá. Eu vou querer também uma D plano, tá? Uma D plano. Vou querer uma D plano. Então, eu vou duplicar aqui a F Vendas e chamar de D plano. Ah, essa D plano pode ter menos etapas aqui. Eu posso tirar algumas etapas aqui, tá? Porque eu quero só o plano. Plano vendido. Eu quero só uma dimensão de plano, tá? Remove outras colunas. Cadê aqui? E remove duplicadas. Duplicada. Então, a D plano não vou criar ID, não, tá? Não vou criar ID, não. Vou deixar o próprio nome do plano como sendo o ID, tá? Só para não ter tanto trabalho. Vou deixar como D plano. E, claro, falta só uma coisinha. O quê? Uma D calendário, né? Uma dimensão de... Uma dimensão de calendário que eu já estou com o meu script aqui. Estou com o script pronto aqui. Você. Qual é o campo de data? F Vendas, data Venda, né? Consulta nula. Vou jogar o meu script da D calendário aqui. F Vendas. F Vendas. Data Venda. F Vendas. Data Venda. Ele vai gerar uma dimensão de datas, né? Nossa Dindate aí. Famosa D calendário. Tá para cá, D calendário. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma D calendário, uma dimensão plano, uma dimensão cliente. É isso, né? D plano é como se fosse o D produto, né? Seria o D produto, né? Como se fosse o D produto. São três dimensões e três fatos, né? Uma fato Vendas. Uma fato de Upsell. E uma fato de Cancelamentos, né? F Sure. Eu vou fechar e aplicar isso aqui. É, Edson. É, Augusto falou do problema de relacionar pelo nome, né? Nesse caso aqui, é um exemplo simples, né? Porque eu não quis criar o ID para não ter que sair fazendo as mesclagens lá. Aí, nesse exemplo, eu deixei pelo nome mesmo. Criei o ID só pela... Só para o cliente. Bola, deixa ele carregar aqui. Mas se tiver certinho, o nome certinho, tal, ele cruza, ele relaciona. Deixa ele carregar. Anderson. Olha, eu vou aprender muito. Tá carregando. Tá até demorando, né? Deixa eu carregar. Beleza. Ele carrega, ele tá dando uma travadinha básica, né? Depois que carrega, de cinco segundinhos, né? Dá uns cinco segundinhos de travadinha e volta. Bom, doutor, voltou. Vamos salvar logo, né? Vamos salvar logo esse negócio, né? Salvei. Então, tá aqui, ó. Ele vai fazer um bocado de relacionamento automático, né? Que eu não quero. Um bocado de coisa errada que ele tá fazendo. Tá fazendo um bocado de coisa errada aqui. Eu vou tirar. E vou... Vamos organizar, né? Vamos organizar esse negócio. Eu vou botar dimensão em cima e fato embaixo, tá? Podia ser o contrário também, tá? Só questão de critério. Só questão de critério, tá? Beleza. Eu tô botando aqui, então, fato embaixo e dimensão em cima. Vamos começar a relacionar, então, né? Vamos começar por onde? Vamos começar pela F vendas, então, tá? Vamos lá, né? Primeira coisa, né? O cara vende, vende pra um cliente. Ele vende pra um cliente, né? Ele vende pra um cliente. Ele vendeu pra um cliente. Opa! Ele fez um pra um, tá? Você altera isso, né? Olha só. Ele fez um pra um e duplo. Isso foi certo, foi, né? Foi pela ideia de cliente. Ele fez um pra um e duplo. Não tem problema não, porque você vai... Botão direito, propriedades. Altera isso, né? Porque o relacionamento clássico de uma dimensão com fato é um pra muitos, né? Então, você troca, né? Então, de cliente e F vendas, tem que ser um pra muitos e único. Tem que ser único, né? Tá? Então, cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. Ele fez assim devido a... Eu dei... Removi duplicada aqui. Removi, né? Removi duplicada e ele fez isso. Ele fez um pra um. Ah, tá. Ele fez um pra um porque realmente... Na F vendas, tá? Ele fez um pra um porque... Porque na F vendas, meu cliente também não se repete, né? Meu ID do cliente não se repete na F vendas, né? Então, realmente, se ele olhar matematicamente, restritamente falando, é um pra um, né? Porque meu ID cliente na F vendas não se repete. Porque um cliente só entra uma vez, né? Depois ele fica fazendo upsell e aí vai pra outra tabela de upsell, né? Tá? Mas, mesmo assim, a gente muda, né? Então, é de ser dita, o relacionamento dá um botão direito aqui, ó. E muda pra ser um pra muitos, tá? Mesmo você sabendo que pela regra de negócio, o ID cliente aqui não vai se repetir, né? Pela regra de negócio. Mas você faz essa alteração pra manter a filosofia clássica, né? De um relacionamento, de uma dimensão e uma fato de ser um pra muitos, né? Mesmo você sabendo que nessa regra, nesse exemplo, nessa regra de negócio, cada linha da fato é um único cliente, tá? Então, teoricamente, seria matemática, restritamente falando, né? Ao pé da letra, né? Se fosse ao pé da letra, seria um pra um mesmo. E se ficasse um pra um, não ia ter problema não também, tá? Não ia ter problema não também. Mas aí, se mantém a moral e os bons costumes, né? Como diz a moral e os bons costumes, um pra muitos, né? Da dimensão pra fato. Beleza? Aí, que mais agora? Então, uma venda pra um cliente e uma data, né? Em uma data. Então, uma data com data aqui, né? Data com data. Na ordem aqui, que você puxa daqui pra cá ou daqui pra lá, tanto faz, tá? Ó, agora aqui ficou um pra muitos, né? Porque realmente aqui, uma data aqui na F-Venda se repete, né? Porque eu posso ter vários clientes que compraram, que adquiriram um plano numa mesma data. Então, automaticamente, ele deixou um pra muitos. Beleza? E tá. E um cliente também, ele vende pra um cliente uma data e um plano, né? E um plano também. Então, plano vendido aqui, o produto, né? É o produto, né? É o produto, né? Então, tá aqui, ó. A de produto, né? Um produto, é um produto pra um cliente em uma data. Beleza? Agora, o upsell. Vamos pro upsell agora. Como é que é o upsell? Um cliente faz um upsell de um produto em uma data. Então, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Um cliente. Um cliente. Aqui também, né? O upsell também fica um pra um pelo mesmo motivo lá da F vendas, tá? Mas você edita. Pode até deixar esse um pra um, o que não pode é ser ambos aqui, né? Aí, de jeito nenhum. É um único, tá? É um único. Opa! Quando bota um único, ele não deixa. Ele não deixa porque é um pra um, né? Ele não deixa porque é um pra um, aí você muda. Aqui. Pra um pra muitos. Né? Um aqui, um aqui pra muitos aqui. É agora ele deixa. Tá? Então, outro motivo, tá? Outro motivo pra mudar, mesmo ele marcando um pra um. Aí, como eu falei, né? Você muda. É dita e muda pra um pra muitos. Outro motivo é esse, né? É que quando ele faz um pra um, o sentido fica duplo. O sentido fica duplo. E você viu lá que eu tentei manter um pra um e mudar o sentido de duplo pra único. E ele não deixou, né? Quando fica um pra um, ele fica querendo deixar sentido duplo aqui, né? Aí, outro motivo pra você mudar de um pra muitos. Pra poder mudar esse sentido aqui, né? Que não pode ficar duplo, né? Tem que ser sentido único, né? Senão, vai começar a gerar ambiguidade aí no modelo, né? Aí, outro motivo é esse também. Tá, e ele é de um... Foi o que eu já fiz aqui? Fiz o cliente em uma data, né? Ele fez o upsell em uma data e migrou pra um novo plano em uma data. E ele migrou pra um novo plano. Aqui, o plano vendido, né? Novo plano com um novo produto, né? Tá aqui, né? Então, beleza. Opa, tem que se ligar. Tem que prestar atenção. Aqui, ó. Data com data aqui ficou um pra muitos. Ficou um pra muitos, só que ficou duplo. Ficou duplo. Por que ele fez isso? Então, direito. Muito cuidado, né? Muda aqui pra único. Então, muito. Tá aqui, muito pra um. Porque é esse pra esse, tá? Então, aqui é a fato, né? F upsell pra d calendário é muitos, né? Muitos aqui pra um aqui, né? E único, né? Cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado com isso aí. Então, quando você relacionar, confere se ficou como humano figurino, né? Quando você confere se ficou um pra muitos, dimensão pra fato e sentido único, né? Dimensão filtro pra fato. Confere isso aí se ficou no figurino. Porque se não ficou, botão direito e edita. Beleza. Relacionamos F vendas, F upsell e agora o de cancelamentos, né? O de churn, né? O de churn é o quê? Um cliente cancela em uma data, né? Então, um cliente... Um cliente... Cancela em uma data. Um cliente cancela em uma data. Fechou. Fechou aqui o nosso esquema estrela. Você pode olhar assim e pensar... Rapaz, mas essa doideira aqui... Esse ninho de rato aqui é um esquema estrela? Na verdade, não é nem um ninho de rato, né? Tá até organizadozinho. Então, você pode abrir um layout aqui, ó. Mais layout aqui, ó. De F vendas. Puxa pra cá a F vendas e clica aqui, ó. Três pontinhos. Adicionar tabelas relacionadas. Olha aí. Olha a estrela aqui, ó. Então, o que é que ele fez aqui? Ele isolou a F vendas, ó. Ele isolou essa aqui e mostrou as dimensões que estão relacionadas com ela, né? Que são essas três aqui, né? Então, realmente, aqui eu consigo ver que eu tenho um esquema estrela, né? Porque o esquema estrela é o quê? Fatos relacionados com dimensões, né? Então, eu... Não importa, né? Pode ser três fatos. Eu tenho três fatos aqui, né? Pode ser... Pode ser duzentas. Não importa. Se estiver relacionando fato com dimensão, né? É um esquema estrela. É um esquema estrela.